Louvo ao Senhor pela família que Ele me devolveu, pela família que Ele me restituiu. E eu sou muito grata a Deus por isso. E eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, do que o Senhor fez na minha vida. E durante a semana todo mundo me perguntava, né, Flávia, você tá nervosa, tá nervosa? Eu não, eu tô tranquila. Antes de chegar aqui eu tô me tremendo, frio na barriga. Mas eu creio que o Senhor vai falar o que Ele fez na minha vida. Porque um dia eu entristeci o nome dEle, eu envergonhei o nome do Senhor. E eu esperava ansiosamente por este momento, pra engrandecer e glorificar os grandes feitos que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus. Amém? Então, eu vim de uma família simples, uma família humilde, católica, né, sou filha de Antônio Carlos, conhecido como Seu Barreto. Um homem muito violento, um homem alcoólatra, mas um pai que sempre amou os filhos, um pai que sempre foi presente, que sempre nos deu atenção quando estava sóbrio. Minha mãe se chama Salete, uma mulher guerreira, uma mulher muito sofrida, mas que começou a buscar o Senhor e nos ensinou este caminho. Então, como eu falei pra vocês, eu sou a filha mais velha, tenho quatro irmãos, comigo cinco, três biológicos e dois do coração. E desde pequena, eu via minha mãe sofrer com os maus tratos do meu pai. Ele bebia, agredia, xingava, um homem muito ciumento. E muitas vezes eu me recordo de não dormir, eu dormia e acordava, dormia e acordava. Porque quando eu estava acordada, ele não agredia minha mãe. E muitas vezes, muitas madrugadas, eu fiquei acordada pra que ele não batesse na minha mãe. Mas o Senhor é maravilhoso, porque em meio a tudo isso, eu nunca senti raiva do meu pai. O Senhor é maravilhoso, porque ele me fez entender, mesmo eu sendo pequena, que não era o meu pai que estava agindo ali. Ele me fez me compreender, então eu nunca tive raiva do meu pai. Pelo contrário, eu sempre o admirei, eu sempre o amei muito. E durante essa caminhada, aos doze anos de vida, eu aceitei Jesus. Minha mãe já nos levava pra escola bíblica, lá em casa eu via muitos louvores. E eu aceitei Jesus, mas eu não caminhei, por medo. Eu tinha medo do meu pai brigar, eu tinha medo da minha família, eu tinha medo do que minhas amigas iam pensar. A gente estava no auge de chiclete com banana, eu era louca por forró. E eu tinha esse receio, e eu deixei Jesus de lado. Nesse período, dos doze aos dezesseis anos, o meu pai, que era um homem violento, que era um homem católico, já havia aceitado Jesus, e já vinha conversando comigo, minha mãe, mas eu não queria saber de Jesus, né? Eu queria curtir a minha adolescência, e minha mãe me convidou pra fazer um encontro de jovens. E eu não queria fazer um encontro de jovens de jeito nenhum. Porque era aniversário de uma prima minha, e eu queria participar. Mas, mesmo assim, eu fui por obediência. Porque eu não citei no início, mas, desde pequena, que eu sempre fui uma criança, obediente, educada, e sempre fui muito amada. Eu fui a primeira filha, a primeira neta dos dois lados, eu sempre fui muito amada. Então, pura obediência aos meus pais, eu fui pra esse encontro, e eu amei o encontro. Na sexta-feira, eu já queria que chegasse o sábado. No sábado, eu já queria que chegasse o domingo, e não queria que acabasse o domingo. E lá, eu renovei a minha aliança com o Senhor. E aí, eu já queria mudar os meus hábitos. Eu já queria que as pessoas me perguntassem, quanto tempo você tem de crente? E eu já queria dizer, dez anos, e eu só tinha um dia. E dia após dia, eu tinha aquele amor de sair com a Bíblia, caminhando na rua, e que as pessoas me vissem, e vissem, e eu fui mudando. Eu esqueci excleto com banana, esqueci forró, tudo muito naturalmente. O Senhor foi trabalhando na minha vida, e a gente fazia os cultos domésticos em casa, fazíamos oração, e eu comecei a participar dos encontros. Sempre fui muito comunicativa. Meu marido diz até hoje, que se me deixar falando, eu falo, e vocês ficam só escutando, anos e anos, que eu gosto muito de falar. Mas, fui participando dos encontros, fui fazendo uma amizade muito grande na igreja, e conheci Arthur, em 97, aos meus 17 anos. Conheci Arthur, e no dia 24 de dezembro, nós começamos a namorar. Ele foi na minha casa, pediu ao meu pai, aquelas coisas formais, e começamos a namorar. Agora, com três meses de namoro, nós tivemos a nossa primeira relação sexual. E eu me senti muito culpada, eu me senti envergonhada diante de Deus, e o medo, que eu não queria, de jeito nenhum, decepcionar meus pais. Eu não queria que eles tivessem aquela decepção, ah, minha filha, eu morria de medo de casar grávida. Mas, aconteceu isso, a gente sentou, conversou, decidimos não ter mais, mas não cumprimos. E durante três anos e meio de namoro, nós vivemos muitas turbulações. O nosso namoro foi baseado em muitas idas e vindas. Nós brigávamos muito, xingávamos um ao outro, e chegou um dia que a gente acabou o namoro. Acabou e já estava noiva dele, com um ano a gente noivou, e não iríamos mais voltar. Dentro de um mês, a gente conversou e casou. A gente já tinha dado entrada no apartamento, já estava com o apartamento todo pronto, e dentro de um mês a gente resolveu tudo e casou. Nesse casamento, nós fomos, ganhamos toda a mobília da casa, e o casamento continuou do mesmo jeito. Muitas brigas, muitas brigas, muitas agressões verbais. Muitas da minha parte, muitas agressões verbais. E com três meses, com um mês de casada, eu passei um mês inteiro menstruada. E fui ao médico, fiz os exames, e ele me disse, olha, vai ser quase impossível de você engravidar. Quase impossível. E eu disse, é, isso vai ser impossível de engravidar. O anticoncepcional me fazia muito mal. Eu digo, eu não vou tomar mais esse remédio, não. Já que é quase impossível de engravidar, eu sou muito nova, não vou tomar mais esse remédio. E eu parei de tomar o anticoncepcional. E com três meses, eu soube que estava grávida de Gabriela, da minha primogênita. Para mim foi uma alegria enorme, não é? A primeira neta, tudo o que eu sonhava, não é? Um casamento, engravidar, ser paparicada, nos desejos que toda mulher tem de ser atendida. Mas não foi assim que aconteceu. Durante esse período que eu estava grávida, Arthur foi muito ausente na minha gravidez. Ele não tinha tempo para mim, ele não parava para a gente conversar, não me acompanhava nos médicos. E eu pensava, durante a gravidez, eu engordei muito. Eu engordei 30 quilos durante os nove meses. E eu pensava que ele estava daquele jeito, me rejeitando, por estar muito gorda, inocente. Eu digo, não, eu estou muito gorda, por isso que ele está me tratando assim. Mas aí, para a minha surpresa, quando Gabriela nasceu, ele mudou da água para o vinho. Ele se apaixonou por Gabriela. Ele era aquele pai participativo, já me dava atenção, já me elogiava. E eu louvava a Deus por tudo aquilo. Era tudo um momento que eu tinha esperado durante os nove meses e não tinha vivido. E ele perdeu o emprego e eu voltei a trabalhar. Minha sogra, minha mãe, cuidava de Gabriela para mim. E ele arranjou um outro emprego e a gente começou a trabalhar. Mas começou tudo de novo. As crises de ciúme, as agressões verbais, começaram de uma forma mais intensa. E um dia, quando eu estava voltando do trabalho, a gente pegou uma discussão e nos agredimos verbalmente e fisicamente. Mas nos agredimos feio mesmo. E eu disse para ele que não queria mais. Meu pai foi me pegar na casa da minha sogra. Eu fui embora. E para mim, meu casamento tinha acabado. Levei minhas roupas, levei Gabriela. E aí, não queria saber de Arthur. Voltei a trabalhar. Não queria saber de Arthur. Não queria mais. Por mágoa. Não por deixá-lo de amar. Mas pela mágoa de ter tido tudo aquilo. De ter ficado envergonhada na frente das pessoas. E ele começou a me ligar. E eu não queria atender. Me mandou flores. Me mandou café da manhã. Todos aqueles mimos que mulher gosta. Mas eu não queria. E aí foi um momento muito importante na nossa vida. Nós fazíamos parte de uma conexão aqui na igreja. E a conexão nos apoiou. Nos deu total apoio. Nos pegaram em casa. Me pegaram em casa. E levá-lo. Ele foi sozinho para lá. Nos encontramos. E lá ele disse que queria me pedir perdão. E eu disse que eu não acreditava mais no perdão dele. E ele disse, não. Mas eu quero lhe pedir perdão por outra coisa. E eu disse, então fale. Ele disse, quando você estava grávida de Gabriela, eu estava tendo um relacionamento extraconjugal. E para ali o meu mundo desabou. Eu saí sem falar nada. Saí sem perdoá-lo. E aquilo ficou remoendo dentro de mim. Aquilo ficou remoendo. E depois de muitas conversas, a conexão nos deu muito apoio. E nós voltamos. Mas eu tinha muita mágoa de Arthur. Eu não tinha perdoado Arthur. E eu não queria engravidar mais de jeito nenhum. Eu dizia que eu só queria ter Gabriela. Que eu não queria engravidar nunca mais na minha vida. Por tudo que eu tinha passado. E nós fomos convidados para fazer um encontro matrimonial. Nesse encontro, foi um encontro maravilhoso. Onde eu liberei perdão. Hoje eu só estou falando para vocês aqui. Desse momento que eu vivi. Numa gestação. Que eu esperava ser amada. E tive uma frustração. Porque eu liberei perdão. Eu resolvi perdoar. E eu perdoei o meu marido. Perdoei o meu marido pela falta de atenção. Pela traição. Por tudo. E eu não queria mais tocar no assunto. Para mim era página virada. Eu resolvi perdoar o meu marido. E continuar o meu casamento. E aí tudo bem. A gente continuou. A gente vinha para a igreja. Ele era voluntário. E eu trabalhava. Voltei a trabalhar. E aí foi quando tudo começou a mudar em mim. Eu vinha para a igreja. Mas eu não buscava a Deus 100%. Muitas vezes a gente vem para a igreja. Achando até por um desencargo de consciência. A gente não vem querendo buscar, adorar, nos libertar, pedir perdão e reconhecer quem somos e o que fazemos. E eu, Arthur, me ligava muito durante o dia. E um dia eu entrei no banheiro com uma amiga minha. E eu estava, muitas amizades, muitas amizades. E as amizades eram, vamos Flávia, vamos para o churrasquinho. Eu nunca tinha bebido na minha vida, gente. De adolescente. E a gente ia para esse churrasquinho. E eu achava, toma uma caipirinha, é normal. É, uma caipirinha é normal, né? Vou tomar uma caipirinha. Passava super mal. Porque eu nunca tinha vivido aquilo. E Arthur sempre contra. Mas muitas vezes ele ia para me fazer companhia. E eu comecei a me envolver muito com as minhas amizades. Comecei a me envolver muito. Comecei a me envolver muito. E até um dia que eu entrei no banheiro, depois de uma discussão que a gente teve no telefone, de muitas ligações, e eu disse com todas as palavras, eu vou chutar o pau da barraca. E naquele momento eu senti que eu tinha falado algo que não devia. Mas eu falei com muita convicção, eu vou chutar o pau da barraca. E a partir daquele momento, eu abri uma brecha enorme na minha vida. Emocional, espiritual, conjugal. E muitas brigas, muitas brigas. E eu resolvi me separar. Vou me separar, vou viver a minha vida, vou curtir. Já estava saindo, era a época de São João. Já estava saindo para as festas. Levei Gabriela comigo. E numa dessas festas que eu fui, ele passou na casa de manhinha e levou Gabriela para a casa da minha sogra. Mas eu não estava nem aí. Eu amava a minha filha. Mas aquele momento que eu estava vivendo é como se ninguém existisse para mim. Não importava nada. Não importava os meus pais, não importava a minha filha, não importava o meu marido, não importava o meu casamento. E nem muito menos a minha vida com Deus. Eu não queria saber. Eu queria curtir. Eu queria me divertir. E é aí que a gente se engana. Que a gente acha que quando a gente está servindo a Deus, muitas pessoas acham isso, que a gente não tem vida. E é onde a gente tem mais vida. Quando a gente está nos pés do Senhor, buscando o Senhor. E aí eu chutei o pau da barraca mesmo. Ele levou Gabriela. Eu fui sair para receber. Fui demitida. Porque até então eu estava muito bem. Eu ganhava muito bem financeiramente. Então estou curtindo, estou saindo. Estou com dinheiro. Sem responsabilidade nenhuma. E quando eu cheguei em casa, nesse dia, eu não fui para casa. Eu fui para a casa de uma tia minha. E dormi lá. E ela ligou para a casa do pai avisando. E quando foi no outro dia de manhã, meu pai recolheu tudo o que eu tinha lá em casa. Tudo. Interfonou. E na calçada deixou todas as minhas coisas. Levou tudo o que era meu. E deixou tudo na calçada. Mas é que ele também não mexeu comigo. Eu não estava nem aí. Eu estava distante do Senhor. E os princípios que eu tinha, os valores, eu havia esquecido momentaneamente. E tive um relacionamento. Durante esse período. Tive um outro relacionamento. Arthur também teve um outro relacionamento. E minha família estava perdida. Eu não queria mais saber de família. Eu queria... O meu dinheiro era para comprar roupa. O meu dinheiro era para sair, para farrar, para beber. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Para vocês terem noção, eu tomava um copo de cerveja e não gostava. Achava aquela coisa amarga. Mas, na frente dos outros, eu queria me exibir. Eu queria mostrar que eu também era. E quanto mais bebesse, melhor. Porque as pessoas acham que quanto mais você bebe, mais você é fera, mais você é capaz de alguma coisa. E um certo dia, meu pai se acidentou. E precisou que eu fizesse um favor para ele. E eu disse à minha tia. Essa minha tia me acolheu na casa dela. Mas nunca deixou de me aconselhar. Ela sempre dizia, Flavinha, você não é você. Volte para a sua família. Volte para a sua casa. E eu dizia, tia, mudo disso. Que eu não quero saber disso. E eu fui fazer um favor para a Paima, à noite, saí caminhando da casa dela. Fui ao Shopping Sul. Eu e ela. Até aí, as minhas amizades, que eu achava que eram minhas amigas. Porque enquanto eu estava com dinheiro, eu bancava para todo mundo. Então, eu tinha muita coisa. Quando, como eu perdi meu emprego, comecei no seguro, então, as amizades que eu achava que eu tinha, eu já não tinha mais. Eu já não era tão querida. E eu fui até o Shopping Sul. E eu disse, eu estou com fome. Vamos comer uma pizza? A gente parou numa pizzaria. E quando eu chego lá, conversando com ela, que eu olho para a minha esquerda, tem exatamente uma família igual a que eu tinha. Pai, mãe e filha. Louvado seja Deus. E quando eu olhei para aquela família, eu senti saudade da minha. Eu disse para ela, tia, eu quero minha família de volta. Olha que coisa linda. Pai, mãe e filha, num dia de domingo, saindo, talvez viessem da igreja, tivessem saído para lanchar, como a gente sempre fazia. Mesmo em altos e baixos, eu já sentia falta até das brigas que a gente tinha. E ela começou a me aconselhar. E no caminho de casa, que a gente está voltando, e eu estava morando com ela ainda, a gente passa em frente a uma igreja. E estava tocando uma música que eu parei em frente à igreja e estava cantando aquela música. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito. E ela dizia, calma, Flavinha, calma. E eu comecei a chorar muito, comecei a chorar muito. E veio uma pessoa da igreja e disse, está precisando de ajuda? Ela disse, não, ela está passando um problema no casamento. E eu chorava, chorava muito. E eu voltei decidida a querer minha família de volta. Naquele momento, eu queria minha família de volta. Voltei para casa. Quando saí do trabalho, minha sogra disse, vem visitar a Gabriela. Eu disse, vou. Quando eu cheguei lá, ela sempre, diante de tudo que eu tinha feito, eles passarem. Porque nessa história, eu não sofri nem fiz a Arthur sofrer sozinha. Eu fiz com que toda a minha família sofresse. E ela disse, vamos almoçar, Flávia. E eu fiquei olhando assim, eu disse, como é que pode? Uma mulher que eu maltratei o filho dela, que eu abandonei, que eu falei mal, me convida para almoçar, me trata bem. E eu disse, está certo, eu vou almoçar. E eu fiquei conversando com a Gabriela, e eu disse, Gabriela, qual o telefone que teu pai está? Ela, eu sei, manhinha. Eu disse, então, me dá? E aí comecei a ligar para ele, confidencial, né? Ligava, escutava a voz e desligava. Passei o dia todinho assim. E eu creio, eu depois da gente conversando, ele disse que tinha certeza que era eu, né? Ligava, escutava a voz e ligava. Ligava, escutava a voz. E à noite eu liguei para ele e tive coragem de falar. Eu disse, Arthur, vamos conversar. Ele disse, eu não quero conversar com você. Com toda razão, né? E eu disse, não, mas vamos conversar. Insistir, insistir, insistir. E a gente foi conversar. E naquela noite, nós conversamos e decidimos retomar a nossa família. Decidimos que Gabriela precisava ser criada com pai e mãe, porque ela tinha pai e mãe vivos. E ela precisava, não só ela, mas eu e ele, a gente precisava ter a nossa família de volta. e foi um momento muito difícil, né? Porque a família estava toda magoada, estava toda machucada. Não é brincadeira. E no outro dia, a gente ligou para o pastor Sérgio e disse para ele que nós tínhamos voltado e ele disse que queria conversar com a gente. e ele nos orientou, nos apoiou e um casal da igreja, muito querido, o Zé Marcelo e o Michelini, ficaram nos discipulando durante 30 dias. E no dia de quarta-feira, nós fomos à igreja num culto normal de quarta e fomos até lá na frente e pedimos perdão para a igreja. Porque eu tinha decidido mudar. Eu queria mudar. Eu não queria ter aquelas mudanças momentâneas. Eu queria mudar realmente. Eu queria que Cristo aparecesse na minha vida. Eu queria construir uma família. E nós pedimos perdão a toda a igreja. Num culto de Natal, isso foi no final de setembro. Num culto de Natal, aqui à noite, o pastor Léo estava dando uma palavra e ele falou de perdão. E eu chorei muito, chorei muito. E eu disse, eu preciso pedir perdão à família de Arthur. E saí pedindo naquela noite, individual, a cada um. E aí o Senhor começou, a nossa vida começou a mudar. Nós começamos a participar realmente da igreja, a buscar, ler a Bíblia junto, a orar. Não que os problemas acabem, porque os problemas sempre vão ter. Mas nós já sabíamos administrar aqueles problemas. E depois disso, eu tive, depois de sete meses, eu engravidei de Artuzinho. Já foi uma gravidez planejada, desejada. Era um filho que a gente queria. Gabriela pedia muito. Mãe, eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. E a gente... E eu engravidei. E a gravidez foi totalmente diferente da minha primeira gravidez. Eu já tinha atenção, ele já era participativo nas consultas. E um dia tarde, eu estava com 34 semanas, eu estava arrumando Gabriela para ela ir para o aniversário com minha cunhada, porque eu estava de repouso. Minhas gravidez sempre foram muito complicadas. Eu sempre tinha que estar de repouso. Perna para cima, tomando progesterona. e como eu estava de repouso, minha cunhada disse, eu levo Gabri para a festinha. E eu estava arrumando ela sentada na cama. E quando eu levantei, eu disse, Gabi, tu derramou água na cama? Ela disse, não. Aí eu disse, o que foi que aconteceu aqui? Arthur disse, sua bolsa estourou. Só que não estava descendo água. Eu disse, foi não, menina. Ele foi. Eu entrei, tomei um banho e a gente foi para o hospital. Quando chegou no hospital, eu tinha telefonado para a minha médica, ela ainda não tinha chegado, e o médico disse, a gente já não vai mais fazer ultrassom. Pelo que você está relatando, você vai direto para a mesa de cirurgia. Foi quando a minha médica chorou. E no dia 8 de novembro de 2008, Artuzinho nasceu. Um menino grande, com 47 centímetros, teve a pigar 9,10. Nasceu com 2,250 quilos. Para a idade gestacional dele, ele estava com um peso bom. Chorou forte. Teve um desconforto respiratório. E a médica achou, como ele era prematuro, achou melhor encaminhá-lo para a UTI. E até então, ele estava tudo bem. Ia visitá-lo, ele estava bem. Estava respirando direitinho, tudo. E chegou o dia de eu ter alta. E a médica disse, não, a gente não vai dar alta a ele agora. Porque a gente entrou com antibiótico. E a gente vai esperar. Quando eu chego no outro dia, até aí então, nós já tínhamos um convívio. Eu, minhas cunhadas, que são minhas irmãs, meu sogro e minha sogra. Mas nós não tínhamos mais aquele convívio de sentar, de conversar, de trocar confidências. Eu sentia que ainda tinha algo abalado. E quando eu voltei para visitar Arthur no hospital, Arthur já estava entubado. E eu comecei a chorar, eu não entendia aquilo. Eu era leiga, não sabia o que tinha acontecido. E ele já estava entubado. E todos os dias, quando eu ia para o hospital, ele piorava. Eu chegava no hospital de sete da manhã, saía de sete da noite. Sete da manhã, sete da noite. Com quatorze dias de cirurgiado, eu já estava dirigindo, porque Arthur estava trabalhando. E eu queria ir para o hospital, mas todos os dias, ele tinha tido uma piora. Todos os dias, eu chegava lá, ele tinha piorado. Era pulmão, era suspeita de meningite. Eram várias coisas, convulsões. E eu tinha muito medo de dizer ao Senhor que fizesse a vontade dele. Eu tinha muito medo. O meu medo não era pelo que Deus ia fazer, mas era de Deus levá-lo e eu não saber como administrar aquela situação. Porque eu já amava o meu filho. E um dia eu não aguentava mais, eu cheguei do hospital com o Arthur. E eu chegava do hospital, eu já corria para o telefone. Já ligava. De três em três horas, eu acordava, como se ele quisesse mamar. E naquela noite, eu entrei no banheiro, fui tomar um banho, e eu me ajoelhei no banheiro e disse, Senhor, ele é teu. Faz a tua vontade. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ele é teu. Faz a tua vontade. Gente, Deus é maravilhoso. No outro dia, quando eu cheguei para visitar Arthur, o Arthur já tinha tido uma melhora. E assim ele foi melhorando. Recebeu alta da UTI com três dias. Foi para o berçário. Passou mais três dias no berçário e recebeu alta para casa. Foi para casa como uma criança normal. Eu havia perguntado à médica, doutora, ele vai ter sequelas? Não, Flávio. Uma menina ficou aqui nesse mesmo leito. E mês passado, eu estava no shopping, ela me disse, doutora, doutora. Ela estava correndo. Então, eu saí do hospital como se meu filho fosse normal. E eu comecei a estranhar, porque ele não começou o desenvolvimento dele igual as outras crianças. E a pediatra dizia, não, é porque ele é prematuro. Então, ele vai ter um atrasozinho no desenvolvimento. Mas o meu coração dizia que não. O meu coração dizia que não. E durante todo esse sofrimento de Arthur, eu sinto que o Senhor mandou Arthur para nos unir mais. Unir mais eu e Arthur e trazer de volta a união para a nossa família. Arthur veio para trazer união. E eu recebi apoio de toda a família, dos meus pais, da minha sogra, do meu sogro, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, dos tios, todos os parentes, amigos. A igreja se levantou em oração durante todo aquele processo. E Arthur não começou a desenvolver normal. E o meu coração dizia que tinha alguma coisa. E o que a gente faz? Vai para a internet. Não segura a cabeça. Paralisia cerebral. Arthur, esse menino tem algum problema? Tem não. Você está querendo botar doença no menino. Mãe, esse menino tem alguma coisa? Tem não, mulher. Isso é coisa da tua cabeça. E o Senhor falava no meu coração. E ele tem alguma coisa. e eu quero descobrir. Porque em tudo que eu olhava na internet, sempre dizia quanto mais rápido for o tratamento, melhor a qualidade de vida. E eu fui para a médica. Eu disse, Senhor, eu não vou pedir, mas se for da tua vontade, que a médica peça o exame. E ela foi pedir uma tomografia. E na tomografia foi visto realmente que ele tinha uma lesão cerebral grande. onde ele ficaria sequelado motoramente, cognitivamente. Mas aquilo não me abalou. A gente chora como mãe porque se eu disser para vocês que eu queria ter filhos especiais, eu estaria mentindo. Toda mãe quer ver seus filhos correndo, pulando, mas hoje eu sou feliz com os meus filhos do jeito que eles são. e eu louvo a Deus por isso. E eu comecei a correr atrás. Fisioterapia, hidroterapia, fonoterapia, ecoterapia, tudo que era de tratamento. Fui para o SARA, fui para a ACD, tudo que era de tratamento para a melhora de estimulação visual em Recife. Quer dizer, eu parei. minha vida era para o desenvolvimento de Arthur. E eu não queria dois filhos, era suficiente para mim. Porque o nosso coração faz planos, só que nós muitas vezes nos enganamos. Porque quem executa os planos é o Senhor. E eu não queria mais filhos. Para mim, um casal estava maravilhoso. Gabriela, uma bênção na minha vida, porque nunca teve ciúmes do irmão. Nunca, graças a Deus. ela sempre entendeu, mesmo sendo pequenininha, que Arthurzinho precisava de uma atenção maior. E ela sempre me ajudou, muito como me ajuda até hoje. E aí, eu comecei a fazer todos os tratamentos, comecei a correr atrás. E Arthurzinho estava desenvolvendo no ritmo dele. E todo mundo me perguntando, e aí, ele vai andar? E ele vai falar? E aí, gente, eu aprendi na história de Arthur, desde que Arthur nasceu, que eu dependo do Senhor. Que tudo que acontece na minha vida é a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu louvo ao Senhor, porque ele me fez entender isso. E um filho especial, natural, quantas pessoas têm um filho especial? e a partir daquele momento que eu descobri que Arthur era especial, eu nunca quis que ninguém olhasse para mim com sentimento de pena, ou de coitadinha, ou de tadinha, a bichinha, deixou tudo, parou a vida para viver em função do filho. Eu sempre quis que as pessoas olhassem para mim como uma mulher que corria atrás, primeiramente, para servir a Deus, para que a família fosse fortalecida e para que o meu filho tivesse uma qualidade de vida melhor. Então, eu não queria mais filhos, né? Chega, dois, está muito bom. Eu, quem me conhece sabe que eu adoro comer besteira, eu mal almoço, né? E quando eu tinha fome de comer comida de panela mesmo, né? Eu dizia, tem alguma coisa errada aí. E eu disse para Arthur, eu estou grávida. Arthur disse, tá não. Eu disse, eu estou grávida. Tu só está gordinha uns dois quilinhos a mais. Eu disse, eu vou fazer um beta. Fiz o beta, voltei para casa, a Gabriela foi para a escola que tinha uma peça, ela ia ensaiar para a Páscoa. E quando eu voltei para casa, eu digo, eu vou ligar para o laboratório para saber o que é que... Mas vai ser negativo, né? Isso é coisa da minha cabeça mesmo. Eu liguei para o laboratório, aí ele disse, positivo, eu disse, hã? Ele disse, positivo, eu disse, o senhor tem certeza? É, positivo. Eu digo, eu vou pegar o exame, porque eu estava que nem Tomé, né? Tinha que ver para crer. E eu disse a Arthur e fui fazer uma ultrassom, né? E o médico não viu o menino nessa ultrassom. Então, eu não estou grávida. tá vendo, Flávia? Eu digo, eu estou grávida, que não é possível. Fiz um outro, eu fiz mais dois betas e deu positivo e realmente eu estava grávida mesmo. Quando eu cheguei à noite para ir assistir a peça de Gabriela, eu estou entusiasmada, né? Digo, vou contar a novidade para a Gabi. E quando terminou a peça, eu disse, Gabi, manhã está grávida. E ela olhou para mim e disse, manhã, e se foi especial de novo? Eu olhei para ela e disse, o Senhor vai nos dar força para criá-los e você vai me ajudar. E não pensei naquilo, né? Tudo bem, a gravidez, novamente, de repouso, porque tinha sangramento, essas coisas todas, tudo que eu já tinha vivido nas outras gravidez. Só que eu comecei a ter dificuldade de urinar. E eu achava que estava com infecção urinária. Minha médica, eu fiz infecção, um teste de infecção urinária, realmente acusou o início de infecção urinária. E eu comecei a tomar antibiótico e saí para um casamento. Gabriela Serdama de Honra, saí com minha cunhada, a gente foi se arrumar e eu tive um susto no trânsito à noite. Sim, eu estava com infecção urinária, achava que estava com infecção urinária. O que é que acontece? Eu não conseguia urinar de jeito nenhum, normal. Para eu urinar, eu descobri uma maneira, eu enrolava uma toalha, me deitava no sofá e me contorcia todinha para poder fazer xixi. E fui para esse casamento para, na segunda-feira, ir para a médica. tive um susto no trânsito. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar Arthur, eu já cheguei com muita dor, muita dor mesmo. E eu não sabia que era contração. E eu disse, eu não vou para esse casamento. A gente era testemunha, Gabriela Dama. Eu disse, eu não vou para esse casamento. Ele disse, por quê? Eu disse, eu estou sentindo muita dor. Eu disse, mas eu vou tomar um buscopan, se passar, a gente vai. E aí foi assim que aconteceu. Chegado no casamento, eu expliquei para a noiva que a gente não ia demorar, que íamos apenas esperar a entrada de Gabriela, a nossa entrada e depois a gente ia embora. E as minhas dores começaram a voltar. Durante esse casamento, eu levantei mais de 30 vezes para ir fazer xixi e não conseguia. Era pinguinho, pinguinho e tomando muita água, que era para ver se eu conseguia urinar. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu não estou aguentando. Eu vou deixar a tia Lena em casa, só que antes eu vou passar no hospital da Unimed. Tu fica com os meninos aí dormindo, com Gabi e Tuca e eu vou no hospital da Unimed com a tia Lena. Quando eu cheguei lá, eu já estava urinando sangue. Minha médica já me internou e eu tive um sangramento, como se eu tivesse menstruado. Nada assustador. E fui liberada, comecei a tomar medicação, voltei a urinar normal e fui liberada para casa. só que com uma... Esqueci o nome. Uma restrição. Eu não poderia fazer nada. Eu ia ficar em cima da cama porque eu tinha feito uma ultrassom e tinha dado placenta prévia. E minha médica tinha me orientado que poderia ter sangramentos, hemorragias, essas coisas. Então, eu não poderia fazer nada. Eu não poderia ir ao banheiro, eu não poderia me levantar para tomar banho. Eu não poderia fazer nada. E eu disse, Arthur, passa em uma loja e compra um plástico, porque minha câmera é nova, gente. Como a gente se preocupa com besteira. Minha câmera é nova. Eu disse, compra um plástico para forrar a cama, porque se eu tiver um sangramento, vai melar a cama, né? Tudo bem. Passou a noite, de madrugada eu comecei a sentir uma dorzinha, já tinha água e remédio do meu lado, e o telefone debaixo do meu travesseiro. Eu disse, não, vou tomar o remédio para não acordar ele, né? Vai passar, isso é normal. E eu, de repente, eu senti aquilo. Eu estava de fralda descartável, porque como eu não podia levantar para ir ao banheiro, e para não passar a noite, vocês sabem que mulher grávida vai muito ao banheiro, né? Para não passar a noite chamando Arthur, eu digo, não, compra a fralda descartável, e eu faço... Nunca imaginei na minha vida passar por uma situação dessa, né? Totalmente dependente. E naquela noite eu senti, eu pensei, eu fiz xixi, e tem uma luzinha, eu botei a mão de lado na fralda, achei a cor estranha, eu disse, Arthur, acenda a luz, que eu acho que eu estou sangrando. E ele, quando acendeu a luz, que olhou para mim, ele quase dirmaia. Pelo amor de Deus. Eu disse, o que foi? Ele disse, é muito sangue. É muito sangue. Não levante, fica aí. E o estado emocional dele é engraçado, porque quando ele fica aperreado, dá logo vontade de ir para o banheiro, né? E ele disse, liga para teu pai, para ele vir e ir no banheiro. Isso ele gritando do banheiro. E eu peguei o telefone, né? Mãe, a senhora pode vir para aqui. Três horas da madrugada, que eu estou sangrando. E quando a mãe entrou no quarto, eu disse, misericórdia. E Gabriela acordou, e Gabriela dizia, manhã, eu já tirei a aliança, porque eu tinha certeza que eu tinha tido um aborto, né? Eu já tirei a aliança. Mãe, a senhora vai ficar bem, e eu vou ficar bem, minha filha. Não se preocupe, vá dormir, que eu vou ficar bem. E pai e mãe me levaram para o hospital, porque Arthur estava no banheiro. Depois que ele saiu do banheiro, ele foi para o hospital. Aí foi meu sogro, minha sogra, minha cunhada foi ficar com a Gabriela. A família toda se mobilizou. E quando chegou lá, eu já fui direto para a sala de cirurgia. Quando a médica veio me atender, eu disse, doutora, é placenta prévia. Então, ela já recuou. Foi o tempo que a filha da minha médica chegou, minha médica estava viajando, e a filha dela chegou. E o sangramento tinha parado. Eu cheguei com minha pressão no hospital, seis por um. Eu já cheguei quase morrendo. E ela disse, Flávio, o sangramento parou. Não conseguiu escutar o bebê com aquele negocinho que elas têm, né? Ela disse, Flávia, o sangramento parou. E eu não consigo escutar o coração do bebê. Para a gente ter certeza, a gente vai fazer um ultrassom. Doutora, faça qualquer coisa. Agora, que essa dor passe. Que eu estava chorando de dor. E aí, quando a gente desceu para fazer a ultrassom, que o médico colocou, escutou o coraçãozinho. não tinha tido nada com o bebê. O sangue que eu tinha perdido era todo meu. Tomei muitas bolsas de sangue, fiquei internada. E fiquei aí, indo e vindo para o hospital. Eu passei quatro meses da minha vida morando. Passava 15 dias no hospital, dois em casa, voltava para o hospital. Para casa, hospital. Para casa, hospital. E passei quase quatro meses assim. Um dia, quando eu estava em casa, eu ia fazer meus exames de ambulância. Porque até o jeito de me pegar poderia gerar uma... Eu tive oito hemorragias ao longo de 30 semanas de gestação. E quando eu chego na clínica para fazer... O médico só estava me esperando. Até nisso, o senhor foi maravilhoso comigo. Porque Deus, ele... Sim, gente, deixa eu falar. A médica, no hospital, ela tinha falado para a família que, caso de placenta prévia, a mãe corria muito risco. E que era melhor tirar o bebê. Porque eu já tinha dois filhos e, senão, eu corri o risco de morrer. E aí, a família caiu toda em cima da minha médica. Isso foi a médica plantonista. Caiu toda em cima da minha médica. E ela disse, eu não vou fazer isso, porque o caso dele é compatível com a vida. E eu louvo a Deus por isso. porque o senhor usou aquela médica para tomar aquela decisão. E eu disse, não, nós não vamos fazer. O senhor vai nos ajudar. E continuamos. Quando eu chego no consultório do médico para fazer a ultrassom, aqueles dois médicos, o enfermeiro e o médico da ambulância, Arthur, e eu vi o médico imprensando muito minha barriga na coluna. como eu já tinha Arthurzinho e eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de conversar, então, onde eu chego no hospital, no SARA, no médico, eu sempre chego querendo saber o que tem, até para ajudar outras pessoas, como já aconteceu muitas vezes. E quando ele começou a apertar, ele disse, bem, Flávia, nós temos duas notícias, uma boa e uma não tão boa. E eu já olhei para ele e disse, é mielo, né? Ele disse, Arthur, isso que é mielo? Eu disse, espera aí. Aí ele disse, você é da área de saúde? Eu disse, não, porque eu já tenho uma criança especial e ele disse, é mielo. A outra notícia é que sua placenta subiu um pouquinho mais. Eu disse, mas ele tem hidrocefalia? Arthur disse, hidrocefalia? espera aí, Arthur, calma. E ele disse, tem uma hidrocefalia moderada, talvez não precise operar. E eu saí dali me fazendo de forte, porque eu não queria mostrar para Arthur, eu vi que ele ficou preocupado, mas quando eu cheguei em casa, eu desabei, eu chorei até dormir. E eu chorava que ele já tinha cochilado, ele disse, Flávia, pelo amor de Deus, mas eu nunca questionei ao Senhor porque ele havia me dado dois filhos especiais, nunca. Eu nunca disse a Deus, Deus, por que o Senhor me escolheu? Primeiro, que eu entendia que eu não sou melhor do que ninguém. Segundo, que por que não poderia ser eu se várias outras mulheres têm um, dois, três, quatro filhos especiais. Então, eu nunca questionei o Senhor, por que o Senhor me deu dois filhos especiais? a única coisa que eu sempre pedia a Deus era, Senhor, renova as minhas forças e a minha alegria. Renova as minhas forças e a minha alegria. Porque se o Senhor me deu, é porque o Senhor sabe e o Senhor vai me dar condições de cuidar dos dois. E aí, a gente começou o tratamento, o Gabriel foi operado com 24 horas e naquela noite o médico cirurgião, o neurocirurgião me chamou e disse, Flávia, você sabe que é... Sim, acordei com... Fui fazer xixi, tive um novo sangramento, fui direto para o hospital, fui operada, 30 semanas. Eu não podia mais tomar antemorrágico, porque corri o risco de ter trombo. E fui operada e o Gabriel nasceu, apigar seis, seis, largado, prematura e extremo. E a médica ligou para a Artur, a pediatra, quando ligou não, ia passando e a Artur disse, e o bebê? Ele disse, ela disse, olha, é totalmente largado o seu filho, não tem controle de esfínteres e é questão de dias ou horas. E eu entendi uma coisa, que é Deus quem dá a última palavra. Porque para a honra e glória do Senhor, o meu filho está vivo, com saúde, com alegria, tendo as conquistas dele. Se ele vai andar ou não, se aí só Deus sabe, eu não me preocupo com isso, diante de Deus, eu falo isso para vocês. Que o Senhor faça e cumpra as promessas que tiver para a vida dele. E a minha médica liga também para a Artur, porque eu estava tendo uma hemorragia e não estava conseguindo controlar. E seria necessário fazer esterectomia. E ele disse, pode fazer o que for necessário. deixando ela viva, pode fazer. E naquela noite que Gabriel foi ser, 24 horas foi ser operado, o médico me chamou e me fez assinar um termo que era de responsabilidade e eu disse para o médico, doutor, eu tenho certeza de uma coisa, se Deus tiver planos na vida dele, essa cirurgia vai ser um sucesso. E se os planos de Deus for de levá-lo, o Senhor vai confortar os nossos corações. porque eu já sentia que Gabriel não ia morrer. Eu já sentia. Dois dias antes minha cunhada tinha me perguntado, Flavinha, tu acha que ele vai morrer? E eu disse, ele não vai morrer. Porque o Senhor já me falava isso. Eu tinha convicção disso. E a gente crê ou crê. Não adianta ficar em cima do muro. Ou a gente crê ou a gente não crê. E na palavra de Deus lá em João 9, 2, 3, fala o seguinte, os discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Glória a Deus. E os meus filhos vieram com propósito, todos três. Eu sempre criei nisso. E com dois meses Gabriel foi operado, colocou uma válvula de derivação, foi para casa, começou a ter os ganhos dele, normal. E até aí a gente estava tudo bem. Estava tudo muito bem. E Arthur resolveu comprar um sítio. E eu nunca gostei muito de sítio, para falar a verdade. Eu sempre gostei mais de praia. Nunca gostei muito de sítio. Mas ele comprou, vamos para descansar. Nós vamos para Sapé para descansar. Ah, os meninos vão ter um desenvolvimento bom, vai ter contato com o bicho, com outras pessoas. E nós fomos para Sapé para descansar. Mas o Senhor não queria dar descanso para a gente. Amém, Senhor. Obrigada. Ele não queria que a gente descansasse. e uma noite, a gente estava louvando ao Senhor. Tinha um amigo nosso com a sanfona lá louvando. E entramos, fomos dormir. E uma pessoa da comunidade passou mal. E foram pedir socorro lá em casa, que era a única casa que tinha carro. E os meninos levaram ele para o hospital. E no outro dia, ele veio agradecer. O pai do rapaz veio agradecer. E disse, olha, eu vim convidar vocês para comer uma galinha na minha casa. Porque ontem vocês salvaram a vida do nosso filho. E meu pai estava lá e disse, não, não faça a galinha, não. Deixa a galinha viva, poupa a sua galinha. Deixa a gente fazer um culto de ações de graça na sua casa. Ele disse, tá certo, convida os vizinhos. E naquele dia, antes disso, antes disso, quando Arthur comprou aquele círculo ali, não tinha água naquele lugar. As estatísticas eram que ali não tinha água. E ele sentiu o desejo no coração de perfurar um poço. Mesmo que não desse água, ele tinha esse desejo no coração. E o desejo era que ele tinha dito ao Senhor, Senhor, eu não quero água só para mim. Eu quero dar água para essa comunidade. E perfurou o poço. E a água jorrou que o pessoal encontrava, via lá do outro lado da pista. E o Senhor deu uma água 100%, uma água natural, mineral. O Senhor contemplou aquela comunidade ali com a água mineral. uma água que hoje abastece aquelas redondezas ali, até as cidades vizinhas. Tem gente que vem do outro lado da pista, como já falam, né? Artur da Água. Vamos lá em Artur da Água. Pega a água. E a água é de Jesus, né? E... fizemos esse culto. Nesse dia, 11 pessoas aceitaram Jesus. E aí começou. Eu quero um culto na minha casa. Eu quero um culto na minha casa. E começou a ter choque, porque a gente não podia se dividir, né? E como é que não? Artur disse, não, sabe não coisa? Vamos fazer um culto aqui. E a gente começou num terracinho bem pequenininho, 20 pessoas, cantando no playback, a gente mesmo dava palavra, e aí foi aumentando de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50, e assim foi crescendo. E ele trocou o carro dele numa Kombi para pegar o povo, né? E eu disse, menino, você é louco, como é que você vai trabalhar agora? Deus proverá. Amém. E depois o senhor deu outro carro, ele trocou por outra Kombi. Eu disse, você vai viver só de Kombi agora, meu filho? Aí ele disse, Flávia, tem que pegar o povo. Gente, a comunidade ali é muito carente, mas não é carente, é em todos os aspectos. Carente de atenção, de amor. E todas as noites quando eu ia para aquele lugar, todo final de semana eu voltava chorando, quando eu escutava, ah, fulaninho é assim, fulaninho tem um caso, um não sei quem, a filha de fulaninho deixou para morar com o vizinho. E eu voltava, eu disse, senhor, a gente acha que essas coisas só acontecem do outro lado do mundo, e as coisas acontecendo ali ao nosso redor. E aí, o senhor começou, Arthur começou a trocar os ônibus, hoje nós temos quatro ônibus, nós, a igreja, nós temos quatro ônibus para servir aquela comunidade, para pegar aquelas pessoas, para ouvir a palavra de Deus. E vidas foram restauradas naquele lugar. Casamentos foram restaurados, vidas foram transformadas, pessoas foram libertas de vício, mas o senhor, achávamos nós, que nós tínhamos indo para ali para descansar, e o senhor não queria dar descanso para a gente. E uma pessoa chegou para mim e disse, mas irmã Flávia, como é que pode, a senhora com duas crianças doentinhas, pessoal, a senhora com duas crianças doentinhas, como é que pode ainda se preocupar com tudo isso? E eu disse para ela, se a gente não estiver aqui para servir, a gente não serve para viver. A gente não pode tomar a nossa dor e achar que nós somos os coitados e as vítimas daquela situação e deixar de engrandecer o nome de Deus. Porque os meus filhos vieram com propósito e através da vida dos meus filhos, muitas pessoas já se renderam a Jesus. Muitas pessoas já foram resgatadas e o desejo do meu coração é que muitas e muitas e muitas outras vidas venham a ser alcançadas naquele lugar. e eu conto com a oração das irmãs nesse sentido, porque o trabalho não é fácil, como meu pai diz, pegou no arado, lascou-se. Né? É, meu pai diz isso, pegou no arado, lascou-se. Mas a gente ama servir ao Senhor, a gente ama ajudar as pessoas, a gente ama primeiramente ajudar mostrando que existe solução para os problemas, que existe cura, que existe libertação, e que existe um Deus que pode todas as coisas e que faz milagres. É o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E eu louvo a Deus porque o Senhor devolveu a minha família, restituiu a união de toda a nossa família e ainda nos deu uma obra enorme, porque hoje eu não tenho só três filhos, eu tenho um monte de filhos espirituais. E hoje eu entendo que tudo o que eu passei, tudo o que eu passei foi permitido pelo Senhor, porque hoje eu tenho o prazer de aconselhar outras mulheres, eu tenho o prazer de falar do amor de Deus e da transformação que Ele fez na minha vida e que pode fazer na vida de vocês também. Amém.